Pado seja Deus, amém Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, rapidinho pra gente trazer uma palavra Josué, capítulo de número 6 Aleluia Josué, capítulo 6 Quero ler Só o versículo 2 e 3 A palavra diz assim Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel Nenhum saia nem entrava Então disse o Senhor a Josué Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos Vós, pois todos os homens de guerra rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez Assim fareis por seis dias E aqui no quarto vai dizer que E sete sacerdotes levaram sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca E no último e no sétimo dia Rodeareis essa cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas Aí você adianta só um pouquinho aí E leia O 25 Versículo 25 Assim deu Josué vida A prostituta Raabe E a família de seu pai E a tudo quanto tinham E habitou no meio de Israel Até o dia de hoje Porquanto esconderam os mensageiros Que Josué tinha enviado A espiar Jericó Amados, a palavra é para dizer o seguinte Aqui houve Um impedimento Para que aquilo que Deus tinha destinado ao povo dele acontecesse Quando o rei fica sabendo dos espias Ele manda serrar a cidade Aqui nem entra ninguém E nem sai mais Que era para fechar qualquer oportunidade de Israel entrar Mas só meus irmãos Quando a dificuldade é grande Que as muralhas estão erguidas O nosso Deus derruba a muralha Não tem muralha que ele não jogue no chão não As muralhas de Jericó Elas tinham nove metros de altura E eram muito largas Que a casa de Raabe Era em cima da muralha Por que que eram largas? Porque eram verdadeiras ruas em cima Para os soldados levar azeite Crente, levar arma para atirar nos inimigos E Deus mandou rodear as muralhas E o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que a invasão de Jericó Foi mais para salvar Raabe E a família dela Porque Deus considerou maldito Tudo que estava lá Não tocasse no que era anátema Até Kant tocou E foi penalizado ele e sua família Mas tinha uma mulher lá Que apesar de ser prostituta Rejeitada pela família Imagina uma prostituta hoje É rejeitada Imagina naquele tempo Essa mulher salvou O pai, a mãe, os irmãos Cunhado, menino, neto do pai dela Tudo Sobrinho salvou todo mundo E a Bíblia é clara em dizer E tudo quanto eles tinham Quer dizer então Que tudo que eles tinham Levaram para a casa dela Porque na casa dela Foi colocado um fio escarlate Um pano vermelho Que era o sinal Josué disse Aquela casa Onde tem um pano vermelho Que simbolizava o sangue de Jesus Naquela casa você não entra não Mas o resto é para matar tudo E quando as muralhas ruíram O exército de Israel Entrou lá com fúria Porque era o mandado de Deus Aquele povo era um povo Adorador de imagem De outros deuses Não tinha compromisso com Deus E Deus queria destruir E varrei do mapa E foi o que aconteceu É tanto que você vê Deus Dizendo aqui Que darei até o rei Na sua mão Até o rei Tinha que ser destruído O que é que eu entendo Com essa palavra? Eu entendo com essa palavra Que quem está passando dificuldade A gente fala assim Vixe que obstáculo difícil Aqui ó Como é difícil isso Irmãos A Bíblia diz Que Jesus Falou certa vez assim Lá onde? Lá na casa De Abraão Ele diz que era impossível Mas para Deus não Para mim e para você É impossível Porque as nossas possibilidades São poucas O nosso poder é pouco Mas o nosso Deus Ele tem um poder absoluto Sobre tudo Não é verdade? Tem pessoas aqui Que olham para alguém Da sua família Olha para alguma situação Financeira E não vê saída Mas a saída Está na tua permanência Rudeando o problema Você sabe o que é Rudear o problema? É quando você Cerca o problema De oração É quando você Cerca o problema Pedindo a Deus O rudear aquelas muralhas É porque Deus queria Que eles vissem a muralha Vissem que a cidade Estava fortificada Compreendessem Que eles não tinham Condição de Passar Aquela muralha Além das muralhas Serem fortes Havia soldados Em cima da muralha Armados Mas quando eles Pararam Das sete Volta No sétimo De tocar as buzinas A palavra vai dizer Que as muralhas Caíram E os arqueólogos Israel Israel entrar Para dentro De Jericó Deus está dizendo Para todos nós Eu derrubo as muralhas Mas você tem que batalhar Eu vou entrar Com a minha parte Diz Deus Mas nem tudo É eu que vou fazer Eu quero que você trabalhe Deus está dizendo Eu quero que você Use a sua fé Use a sua oração Use o jejum Dedique-se Porque você vai conseguir Aquilo que você deseja É esse o recado De Deus Dessa palavra Nós estamos Numa campanha E essa campanha É uma campanha De um dos montes Mais altos de Israel Quase 800 metros De altura E Deus mandou O povo subir lá Para receber a benção Talvez tenham subido Alguns até Ai meu Deus Depois de tanto lutar Tem que subir Esse monte Nessa altura Olhar para baixo Meu Deus Subiu lá Quando chegou lá Em cima Deus abençoou eles E eles estavam Abençoados E vendo Todas as terras Que eles já tinham conquistado Porque tem hora Que Deus tira a gente Desse marasmo Desse comodismo Para a gente Poder trabalhar E ver o que É que ele está fazendo Porque tem hora Que a gente não vê não Irmãos Nós somos esquecidos Mas o Senhor Gosta de lembrar Por isso na Santa Ceia Jesus disse Fazer isso Em memória de mim Memória É lembrança Para vocês não esquecer Nós não podemos esquecer O tamanho do nosso Deus E o poder que ele tem Para realizar a proeza Em nossas vidas Hoje você veio aqui E recebeu uma palavra Eu quero profetizar Dizendo que você vai receber Mas nem a palavra não A palavra você já recebeu Eu estou dizendo Que você vai receber É vitória Que Deus vai te dar vitória Assim como deu a Israel Desejando Mas é tua Deus não prometeu Deus não disse que ia dar O foi que Deus disse Onde vocês pisaram A planta dos pés Eu darei a vocês Onde eles pisaram A planta dos pés Eu dizia É tua É tua É tua Toma posse Porque é tua O que Deus tem Para te dar É teu É teu Amém Os irmãos Comecem a trazer Os pedidozinhos Vai anotando em casa Vai trazendo E vamos botando Aqui dentro da arquinha Porque nós vamos levar Lá na praia Me disseram Que o ônibus da igreja Não sobe na Serra Mossoró Então vamos para aquele monte Lá em Areia Branca É É porque a Serra Mossoró Tem gente que assim como eu Vai ter dificuldade para subir Não Mas eu só Eu tenho alguns montes Que eu subo aí Lá em Israel eu subi um bocado É o que? A gente volta E o monte Pronto A gente já vai para o monte E entrega na praia A campanha que nós fizemos Na igreja Que a gente participava Do pastor Florencio Fomos levar em Areia Branca E quando o pastor Jogou os pedidos Dentro da água do mar Aconteceu duas coisas interessantes Primeiro a maré veio assim Pegou os pedidos E levou tudo Já ficou todo mundo Olhando admirado E um anjo Irmãos Um anjo enorme Ele voou assim Em cima da gente Olha aí Eu olhei Todo mundo viu Deus fez o anjo Voar para todo mundo ver Até os irmãos Que estavam louvando Distante A gente viu a gente Viu a gente louvando Lá vieram se juntar A nós Até eles ficaram admirados Foi um momento muito lindo O anjo voou assim Sobre a gente Assim Virou assim E foi embora Então nós vamos ver o anjo Quem é que vai ver o anjo De novo aí Eita glória Vamos ficar de pé Para a gente orar Irmãos A muralha vai cair Aleluia Tem um casal de Recife É Ah sim Sejam bem vindos Em nome de Jesus Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Pai querido Deus amado Glorificamos o teu nome E agradecemos Pai Por esta campanha Pela presença De cada irmão Que está aqui Cada um que nos acompanha Pela internet E o nosso pedido Mais uma vez É para que o desejo Do coração Dos teus filhos e filhas Sejam atendidos Que o Senhor Nos fortaleça Nesta caminhada Que o Senhor Encha os corações De esperança E da certeza Senhor De tudo que você Vai realizar Na vida dos teus Filhos e filhas Pai Abençoa poderosamente Teus filhos e filhas Em nome de Jesus Meu Deus Nós agradecemos Por tudo que o Senhor Já está fazendo Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória Amém Amém irmãos Sábado tem batismo Na casa do Pai Amanhã tem quarta profeta Sábado tem batismo Pastor eu já sou batizado Mas eu queria renovar Meu batismo Pode, pode Eu já sou batizado Quatro vezes Quero me batizar Mais quatro Como é que você vai Em Israel No Rio Jordão E não se batiza Não tem condição Então quero Quero renovar Eu quero que Deus Me renove a cada dia Amém Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Queridos Que o amor de Deus O poder de Jeová E as maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja salva no sangue E diz Amém Amém Deus abençoe irmãos Hoje tem Daqui a pouco Na rádio e TV Pão da Vida A fonte dos que clamam Com a pastora Jossa Net E a missionária Diana Karina Deus abençoe a todos Muito obrigado por ter vindo Continue vindo Firme e forte na campanha Para receber as bênçãos de Deus Queridos do Youtube Deus abençoe a todos